Salut à tous, ce soit les bienvenus! Hoje é dia de tirar a pulga atrás da orelha. Por quê? Eu tenho certeza que você pensa coisas como isso. Ai, Elisa, o francês é tão chique, mas será que é pra mim? Ai, aqueles R são tão difíceis de fazer. Pois é, meu querido, minha querida. Chegou a hora de você tirar a pulga atrás da orelha. Você é 100% capaz de fazer o som do R. Só que a primeira coisa que você precisa fazer pra conseguir falar o R em francês é você parar de noiar. Como assim, Elisa, parar de noiar? Rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu não tô falando estranho, tô? É isso mesmo que você ouviu, parar de noiar. Agora, por que parar de noiar? Porque você fica achando que você precisa acertar o R de primeira. Só que exige toda uma musculatura. E um relaxamento de musculatura que talvez você ainda não esteja acostumado ou acostumada. Então, hoje, eu vou falar pra você sobre isso, como fazer o R do francês. On y va? Bom, pra você fazer o R do francês, primeiro você precisa entender onde vibra. E por isso, providencial que você tenha um copo d'água. O meu tá tudo errado, porque é água com gás. Mas, tudo bem. O que você vai fazer? Eu quero que você faça um gargarejo. Ai, Elisa, que nojento! Um gargarejo. É isso mesmo. Para de achar as coisas nojentas e bora entender onde que a gente tem que fazer esse som vibrar. Brrrrrrrr. Você vai perceber que pra fazer o gargarejo você precisa fazer esse movimento. E que quando você faz esse movimento com água e que você não quer engolir a água, você vai fazer vibrar bem no meio da garganta. Bom, isso é ótimo pra você entender onde vibra o som do R. Por quê? Em português, quando eu falo... Em português, a gente tem vários R's diferentes, né? Por exemplo, eu sou de São Paulo e aí eu falo... Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Eu quase que... Eu enrolo a minha língua pra falar o R, né? Então, o som do R de um paulista é com a ponta da língua. Brrrrrr. Brrrrrr. Agora, se eu fosse carioca, eu falaria... Por exemplo. Não sei imitar sotaque carioca. Mas eu daria uma arranhada um pouco maior. Agora, vamos imaginar que esse R fosse mais arranhado. Você não pode arranhar demais. Se você arranhar demais, vai machucar a garganta. Brrrr. Ai, doeu. O R não pode doer. Então, o que a gente fez é a gente entender que o R não é com a língua em francês. Ele é aqui na garganta. Como se eu engolisse o R. Brrrr. Agora, se você é do interior de São Paulo, se você é do interior do Paraná, às vezes vai ficar um pouquinho mais difícil. Porque você não pode fazer o R do inglês, que é... Brrrr. Brrrr. Que é completamente com a língua. Lembra que é com a garganta. Sua língua fica paradinha. Brrrr. A minha língua, ela fica, tipo, dormindo dentro da minha boca. Brrrr. Ela não faz nada. O que faz é aqui atrás. A base da língua, tá bom? Bom, entendido isso, tem um exercício de fono de criança que é imitar um leão. Eu já fiz outros vídeos sobre isso. Mas pode brincar disso mesmo. Como que um tigre faz? Brrrr. Como que o leão faz? Brrrr. Né? E se você conseguir fazer esse R vibrar mais e no meio da garganta, mas sem muita pressão, sem que isso machuque a sua garganta, você já vai estar se aproximando do R do francês. Entendemos onde ele vibra. Agora, o quanto ele vibra? Bom, essa é uma coisa interessante. Quando é no começo de palavras, ele é mais vibrante. Quando é no final de palavras, ele é menos vibrante. E no meio das palavras, ele é como se fosse no começo. Então, por exemplo, a palavra vermelho, eu falo rouge. Rouge. Mas a palavra bom dia, eu falo bonjour. Bonjour. E esse R do final, ele tem mais ar nele. Para você conseguir fazer o R do francês, você precisa relaxar a garganta. Por isso que eu falei para você no começo, para de noiar. Bora relaxar a garganta. Então, se coloque em uma posição de relaxamento em casa e deixe o ar passar pela garganta, sem mexer sua língua. Rrrr. Rrrr. Última dica que eu gosto de dar é você imaginar que tem uma aresta de peixe ou alguma coisa assim, um espinho, alguma coisa na sua garganta ou comeu alcachofra. Olha que exemplo. E ficou aquele pelinho da alcachofra na sua garganta. Ai, que horror. O que você vai fazer? Você vai fazer rrrr. 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 De forma leve. E é esse R que vai fazer você ir fortalecendo o seu R do francês. Elisa, estou tentando, mas não sai. Aprenda que isso é uma musculatura que você precisa preparar. Quanto mais você repetir sem colocar tensão, mais isso vai ficando fácil para você. Então, encontrou uma palavra com R? Bora pronunciar em voz alta. E para a gente terminar esse vídeo, agora chegou a hora de você falar essas palavras todas. Bora lá? Rrrr. Ralban. Prendre. Comprender. Aprendre. Rendre. Remuer. Rigoler. Rir. Rir. Um rat que ri dans la rue. Voilà. Merci beaucoup. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que você tenha treinado bastante o seu R comigo. Então, é claro, que se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Aperta agora mesmo para não deixar para depois se inscrever. E aperte também o sininho para você ser notificado de todos os vídeos novos que eu fizer. inclusive, daqui a pouco eu vou fazer de outro som que você ainda não sabe falar que é o un, un, un. E eu tenho certeza que você ainda não sabe muito bem esses sons. Então, já aperta a notificação para você saber o dia que eu fizer esse vídeo. Fora isso, se você gostou desse vídeo, já deixa pouce enlègue, deixa o seu joinha e a gente se vê no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Bisous. Tchau, tchau. Tchau.